Bem galera, muito bom dia mais uma vez aí como a gente havia prometido pra vocês Hoje estaríamos em Balneário Camboriú e já estamos aqui do ladinho Mas galera, olhem só, uma outra prainha que eu não conhecia Esta prainha aqui, Praia do Caminhoneiro É o nome dessa praia, eu perguntei inclusive o guarda-vida Eu fiquei, eu disse, como é que é o nome? Ele falou Praia do Caminhoneiro Olhem só, que bonitinha Aí a gente normalmente passa lá pela BR, vocês estão vendo a BR ali acima Mas galera, realmente sensacional Uma coisa que me chamou a atenção é essa quantidade de pedras aqui Olhem só, que fica, dá um charme diferente A praia lá ao fundo, tudo aqui é Itapema galera A praia lá ao fundo é, o nome dela é Praia do Plaza Olha só, que coisa linda, né? Nós temos aqui, não é uma ilha porque ela tem a ligação ali Mas ela é quase que como uma ilha, né? Vocês veem aí bem no meio da imagem ali, né? Ela tem ligação normal ali, mas por pouco ela não é uma ilha Mas realmente me chamou muito a atenção aqui esse local Eu na realidade eu sempre quis parar nesse local aqui, sempre Mas a gente sempre passa com pressa, né? E hoje não, né? Hoje a gente está aqui fazendo turismo, né? Fazendo imagens pra vocês Por isso que hoje a gente resolveu parar Hoje, se Deus quiser aí, vamos fazer muitas imagens pra vocês, né? E essa aqui é uma delas, espero que vocês curtam aí, né? E galera, ajude o canal aí, tá? Ajuda o canal aí, compartilha, dá um like Inscreva-se no canal, porque a gente precisa disso Tá bom? Grande abraço a todos vocês Um beijo no coração!